Encontrar crianças pedindo dinheiro nas ruas de Manaus é um problema antigo, que vem se tornando cada vez mais comum. Vários conselheiros tutelares denunciam que pais alugam crianças para pedir dinheiro em semáforos da capital. Percorremos algumas das principais vias de Manaus para apurar se de fato existe o aluguel de crianças para fins de mendicância. Em um semáforo da Avenida Max Teixeira, encontramos duas crianças aparentando ter menos de sete anos cada. Ficamos observando toda a movimentação dos menores durante dois dias. Flagramos um homem, instruindo as crianças a pedir. E depois, o mesmo homem recolhia todo o dinheiro que elas conseguiam de motoristas que passavam pela via. Nossa equipe foi até o suspeito questionar se as crianças eram seus filhos ou eram alugadas por ele. Amigo, não tenho nada de falar não. Ao perceber que estava sendo filmado, o suspeito negou ser parente das crianças e não soube explicar quem eram os responsáveis por elas. Dona é parente deles? A gente registrou a imagem do senhor recolhendo o dinheiro deles. Não tenho nada de falar não. É alugada? Ao ser questionado, se sabia que estava praticando um crime grave. O homem tentou tomar o microfone da nossa equipe e saiu correndo com uma das crianças. O inciso 5º do artigo 247 do Código Penal Brasileiro considera crime permitir que alguém menor de 18 anos mendigue ou seja usado com essa finalidade para comoção pública. Apesar disso, ainda é comum encontrar várias crianças pedindo esmolas em ruas da cidade. Autoridades investigam o suposto esquema de aluguel de crianças e adolescentes para pedir dinheiro em semáforos de diversas zonas da cidade. Em 2021, mais de 120 casos foram registrados na capital. De acordo com denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar da Zona Centro-Sul, as crianças são alugadas por parentes e tem como meta recolher diariamente, através da mendicância, em semáforos, cerca de 150 reais. Infelizmente, onde a gente passa nos semáforos, a gente se depara com essa situação de pai e mãe, ou suposto pai ou suposta mãe, nessa prática de mendicância com aquela criança ou adolescente. Vale ressaltar que já há denúncias de que até já tem gente fazendo um modo operacional de que chega a alugar crianças de outras pessoas para a prática de mendicância. Inclusive, esse tipo de denúncia já é de conhecimento da delegada, da doutora Joyce, que é a delegada titular da DEP, a Delegacia de Pratição à Criança e Adolescente, onde está sendo investigado. A Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens, da Assembleia Legislativa do Amazonas, também recebeu denúncias de aluguéis de crianças em Manaus. Tipo assim, um aluguel, ele traz de outras pessoas, entendeu? Só que a criança pegou o dinheiro, ele vai lá e toma. E se não for por sinal, eu já vi ele dando cipuada na criança, no lugar de mato, para a criança, tipo assim, um trabalho escravo. E às vezes o dinheiro faz a pessoa droga. Não, a maioria é. E outra vez a criança vem descalço. Ele traz as crianças descalço e eles estão, tá? Os filhos dele não, mas o que eles trazem que não é dele, aí ele já trazem que ele se maltrata. As crianças nem, muitas crianças nem querem ir, tá entendendo? Mas e como eles trazem, é tipo um aluguel. Eles alugam já de outro, o pessoal vivendo e gelando, só assim. Olha só. Só tem o pessoal que dá compensa e já traz outras pessoas. Quatro, cinco crianças. Em fevereiro deste ano, uma decisão da juíza Rebeca de Mendonça, da Infância e da Juventude do Amazonas, determinou que o município pare crianças usadas pelos pais em mendicância nos semáforos e promova acolhimento institucional e inserção da família em programa de assistência social. A decisão foi exarada no Salto de Ação Civil Pública, que foi ajudada pelo Ministério Público, visando a retirada dessas crianças das mais variadas idades da rua. Elas ficam em sinais, fazendo pedidos, praticando o meio de câncer, estão sendo exploradas também, tanto pelos pais quanto pelos responsáveis. E até mesmo algumas são terceirizadas. Chegou até a nossa informação de que estão sendo terceirizadas. A Prefeitura de Manaus criou neste mês um fluxo de atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua, que tem como objetivo principal orientar os responsáveis. Mas em casos de reincidência, medidas mais severas serão adotadas. Quando a abordagem identifica famílias com crianças na rua, ela vai estar fazendo esse papel dela de orientação. Então, o primeiro momento é orientar, dizer que ela está cometendo uma situação irregular, quando ela expõe aquela criança, que ela pode até ir para a rua fazer a mendicância, mas não pode estar expondo crianças e adolescentes, porque isso é crime. Quando a abordagem identifica, ela orienta para ir para um de nossos equipamentos, CRAs, CREAs ou outras políticas de inserção dessa família. De acordo com o Conselho Tutelar da Zona Centro-Sul, os casos de possíveis alugueses de crianças já estão sendo apurados pelas promotorias de justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Amazonas. Entramos em contato com a Polícia Civil do Amazonas para saber se existe alguma investigação sobre o assunto em andamento. Mas fomos informados que a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, não iria atender nossa equipe para dar maiores esclarecimentos. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti